o documentário da dona eduarda como que é o nome daquele programa como que é a tv a cabo e é não tem outro nome animal plane não de pescador de cuidar e tudo mais ela tá mordendo a isca da eduarda vai pegar deixa 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 ele vai dar bocanhado será que ela vai pegar a gente os próximos capítulos ai meu deus do céu o meu pescador o o o o me Tchau. 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 Gente, aproveitar que a gente está aqui viajando sem fazer nada. Falei só falar do pessoal do meu vídeo. A gente está dentro do carro ainda, tá? Já passamos o Cuiabá. E eu quero falar uma coisa com vocês. O que a gente gosta de fazer quando a gente está viajando dentro do carro horas sem fazer nada. Eu estou até tentando fazer umas questões do meu curso, mas a diferença da hora cai a internet. Eu estou o dia inteiro, a minha vida inteira tentando responder, né amor? Eu estou ajudando a responder as questões, fazendo as questões junto comigo, entendeu? É... Mas tá, vamos lá. O que a gente gosta mais de fazer, eu vou falar o que a gente faz. Mas assim, acho que vocês colocam aqui embaixo. Arrancando esse esmalte da unha, né? Tenho até que ajeitar, porque... Olha isso. Nessa mão aqui está bonitinha. Agora, dessa daqui, eu simplesmente estou arrancando. E tipo, eu quero pintar só salada para o Natal, né? Então eu vou ter que consertar isso daqui. Também que o esmalte é meu. E... E é isso, tá? Vamos lá. É... Primeira coisa que a gente gosta de fazer quando a gente está viajando. Comer. A gente come muito, né amor? A gente gosta de praticidade. É, a gente gosta de praticidade, tá? Vamos lá. A gente não... Não para para almoçar, né? E nem para para comer. A gente acabou de comer uma pamonha. Tipo, uma pamonha cada um, né? Duas pamonhas. A gente acabou de comer pamonha numa marmitinha. E a gente foi no restaurante. A gente pediu para deixar a gente abrir a pamonha. Colocando numa marmitinha. Pedindo um garfo, uma faca de plástico. E eu fui comendo e dando para o Jean Carlos. Enquanto ele dirigia, ele dirigia. Eu colocava na boca dele assim. Então a gente come bastante. Aí... A gente comeu salgado. Que a gente não gosta muito de fritura. Dá uma azia muito grande, né gente? Então salgado assado. É... Uma vez só a gente comeu, né? A gente... A gente na verdade até comeu algumas festeirinhas. Que normalmente a gente não come durante um ano. É... Aí a gente pega esse momento para comer. Só pamonha que não. Às vezes a gente come durante um ano, né? É... Mas... Mas salgadinho, sorvete, assim... Sorvete caro, diferente. A gente aproveita para comer na viagem. É... A verdade. O sorvete daqui a pouco quente é super caro, né? Aí a gente come na viagem. E aí salgadinho tipo... A gente comeu... Salgadinho, gente. Tipo... Cheetos, sabe? A gente comeu também. Fandangos. É... Fandangos. E... 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 A gente comeu com a mamãe agora. Tá. Outra coisa que a gente gosta muito de fazer na viagem. É assistir filme ou série. Por exemplo, tá? Lançou em Paris, né? Eu não baixei. É, mas... Seria o próximo. É... É... Eu não baixei dessa vez filme nem série. Nem sei porque que eu não baixei. Era para ter baixado até. E eu não quis baixar. É... Mas outra coisa que a gente tipo... Não fica sem fazer nas viagens. Aí sim ou sim. A gente não fica sem fazer tanto eu gosto quanto o Jean Carlos gosta. É ouvir podcast. É o podcast. Que é isso que ele falou. Os áudios, amor. É o podcast. A gente adora ouvir podcast. A gente viu os filmes. Normalmente os filmes a gente ouve o áudio. Ah, é... É... Óbvio, né? Nossa, deve estar um barulhão esse daqui. Tá. Do carro. É óbvio, né? Eu fico mais assistindo os filmes e ele fica só ouvindo. Ele não fica assistindo o filme, né? É no Mato Grosso, gente. Mato Grosso só a estrada é lá um pouquinho. É um tremido um pouquinho mais. É verdade. Mato Grosso do Sul é estrada assim, ó. Mato Grosso. Agora aqui no Mato Grosso. Meu Deus do céu. Antigamente tinha muito buraco agora. Hoje tá no tapete aqui essa estrada, tá? Só pra vocês entenderem. Só que às vezes é trepida, né? Porque é muito caminhão. É, é verdade. É o mozo, né? Eu tava atrapassando. Toda hora é caminhão. É. Muito caminhão. Muito caminhão. E a gente tá aqui na estrada da Guia. Quem conhece sabe que é a estrada da Guia. Que é tipo menos caminhão, caminhão menor e tal, sabe? É... Enfim. Então é isso. Acho que é isso, né amor? O que a gente gosta de fazer. Cantar viajando. Comer. Assistir filme. Conversar muito. A gente tira muito podcast. Cantar. A gente teve uma época nostálgica aqui. A gente gosta de cantar também. A gente cantar bem? Não. A gente sabe cantar? Também não. Entendeu? Não, não, não. Cantar tudo é errado, entendeu? Mas é sobre. É sobre isso. Então tipo... A gente tira um momentinho nosso pra gente fazer coisas que... A gente não costuma fazer muito. Se bem que podcast a gente assiste nas viagens, fora da viagem e tudo. Mas a gente tira mais um momento assim extrovertido, né amor? Uhum. Então é isso. E o que vocês fazem quando vocês vão viajar de carro um longo período? Hã? Uma dica. É. O que vocês fazem? Comenta aqui embaixo. Conta pra gente. Pra gente poder fazer também nas próximas viagens. Tem que voltar pra casa. Então comenta aqui embaixo, tá? E vamos continuar a viagem, né? Estamos quase chegando. Quantos quilômetros? Cento e cinquenta e nove quilômetros. Cento e nove. Cento e nove quilômetros. Cento e nove quilômetros. Cento e nove quilômetros. Cento e nove quilômetros. De mil e trezentos. De mil e trezentos. De mil e trezentos. Aja chão. Por isso que a gente dormiu na minha tia lá em Rio Brilhante. Pra eu tentar diminuir um pouco. E agora é três horas da tarde, ó. Cento e cinquenta e oito agora quilômetros. E três horas da tarde. Pronto. Agora já toquei minha unha. Trouxe minhas coisinhas aqui. E consegui. Ficou a melhor coisa do mundo, né? Mas dá pra quebrar um galho. Chega lá pelo menos bonitinha. E nessa aqui eu passei só um extra brilho em sucesso. Tá meio comido, ó. Os cantinhos, assim. As pontinhas. Mas vai ser isso. Já que sábado eu vou pintar de novo. Todas as vezes que a gente tá no carro de novo, né? Então é só. Aí a gente já chegou em Nova Olímpia, né? Que a cidade da minha família. E... Dormimos lá. E agora estamos subindo a serra. Que vocês viram a serra aí, né? E... Tamo indo pra Tangará da Serra. Que é a cidade do Topo Marino. É assim. É 30 carros de distância uma da outra, né? Eu, por exemplo, nasci em Tangará. Mas tem as famílias de Florianapolímpia. Tem os familiares em Tangará também. Então é essa... Essa... Do... 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 Desculpa. É até a ... Da куда aí embaixo? Como é a ... Ah! ah... Ah, se inscreve no canal. Assina. Se inscreve no canal. Isso mesmo. Não, a gente chegou aqui na casa do meu sogro, né? E eu vim pro escritório estudar. E olha isso daqui, gente. Dá oi, Nicky. Dá oi. Eu estudo e ele quer ficar no meu Sver, entendeu? Não quer me largar, não? Hã? Aqui, tá dormindo já? Sendo que a Nuda tá estudando? Tá quase dormindo? Hã? Aqui, gente, que coisa mais linda. Não aguenta, não aguenta, Tadinho. Hã? E é isso, gente. Prioridade, né? Tô aqui estudando. Mesmo com a família, não posso deixar. Tô aqui no escritório do meu sogro. E mesmo com a família, a gente fica aqui estudando. Porque não dá um pouquinho de atenção pra família, né, Niki? O maridão saiu com o pai dele. E a gente fica aqui estudando. Daqui a pouco, para um pouco. E dá mais atenção pra família de novo. Hã? Oi? Olha quem também tá aqui. Enquanto eu estudo, vive, vindo aqui, me vejo, Tó. Hã? O Thorzinho. Ele tá aqui no meu sogro, gente. Agora. É. Né, filho? Tô aqui na casa do vovô. É. Vê se eu aguento. Olha. Não para, um minuto. Hum? Carinho. Carinho. É. Meu Deus, meu Deus, que tristeza. É. 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 Ela até aparecendo ali atrás Hummm, degustando Ok, gente, hoje é dia 30 de dezembro de 2022 E o meu marido tá onde? Na indústria de café do pai dele Pra poder moer o café dele Ontem ele veio aqui, ele e o Dudu Pra poder torrar o café E hoje a gente vai vir moer e colocar nos pacotinhos Né, amor? Dá um oi aí E vamos lá, né? Trabalhar Porque a gente tem que levar pra Ponta Porães Daqui a pouco a gente tá voltando, né? Então é sobre Meu Deus Cuidado Ok, acho que a nona se tá vivendo numa indústria Hã? Cobrinha Cobrinha? Tava aqui? Ai, amor, que susto Eu acho que a nona se pra viver numa indústria Tô morrendo de medo Não, não do bicho Dos equipamentos mesmo Entramos na indústria Isso é uma indústria de café, gente? É isso Esse é o seu café? Isso Tcharam Vocês torraram ontem, né? A primeira vez Isso aqui ficou mais escurinho Mas o resto fica tudo É, foi a primeira vez dele Tomando café Pedro, você já faz isso quando era menor, né? Não, já Isso não tinha tomado naquele ali Ah, era o equipamento novo Tinha tomado em janeiro É, e esse aqui ele fez primeiro, né amor? Dois quilos E aí passou do tempo A gente vai levar pra casa, né? Não vamos desperdiçar A gente vai tomar em casa Mas os outros deu certo Aí a gente tem que morrer Morrer Ai, tá reprindo de nome de Jesus Hoje a gente tem que moer esses grãos E colocar no pacote e lacrar É isso que a gente vai fazer Então bora lá, né? But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the endurance is bliss Take me back to before the noon Rewind, take it out of cue Innocence can be a young man's game Signed up for the hall of shame I wish I knew How much I miss not knowing And we're all screwed And we play our roles And you're the problem And we're all screwed And we're all screwed E a Métrica abita em mim Nem sujou o quarto dela, ó Tá? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho E a Métrica abita em mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o marido acionou a gente acha que acionou sem parar E o rato E tá chegando ó Vamos ver se vai dar certo E se não der a gente tem que dar marré Mas marré bem bonito, vai devagarzinho amor Vamos ver Oxe não tem cancela? Não tem cancela E agora? Aconteceu Vem que você vai levar uma multa Amor Não foi? Sim, ó, ió Não foi, ó Não sei, volta lá e vê se deu certo Melhor do que não é levar a mamuta Porque eu não sei se quando o caminhão Passou, deu certo Uma das coisas que pelo menos A gente faz em viagem também, né Dá tilt no hospedágio Ai, meu Deus do céu, ele foi lá ver o que aconteceu com o hospedágio Meu pai amado Gente, deu certo Vai, Maurício, vem cair pra nós Deu certo porque Às vezes o sensor, ele tá meio surto Tá borrado Passando os carretos, passando os carros Fica meio borradão, mas Falou que quando eu liguei lá pra central Tava tudo aqui Não tinha ficado nada mais Então cobrou o dergente Não furou um, não sei, um negócio lá Tô dançada Eu tinha mostrado um vídeo novo agora E lembrei que eu tinha que finalizar o vídeo exterior Então aqui estou eu finalizando esse vídeo pra vocês Pra poder começar o outro E a gente tá indo pra Vila Rica Uma cidade vizinha aqui no Paraguai Sim, eu já tô em Casapá, gente Já vim pra cidade onde eu faço internato, né E foi muito bom as séries Eu tentei filmar, assim, em qualquer momento aleatório que tinha Nem sei se esse vlog fez algum sentido, entendeu Mas eu tentei filmar várias coisas Vários lugares E a gente foi pro Mato Grosso na casa da nossa família Passamos o Natal Passamos o Ano Novo E estamos de volta à realidade, né Aqui no internato Numa cidade internato Olha quem tá aqui comigo Morda Oi Então é isso O próximo vídeo A gente tá indo pra Vila Rica Espero que vai ser muito legal Uma cidade aqui do Paraguai Que é bem legalzinha E vamos lá conhecer, né Então já corre pra ver o próximo vídeo Ou fique atento que vai sair aqui no canal, né É sobre Então é isso, tá Então é isso Um beijo enorme Obrigada por estar aqui Sério Deixa seu comentário aqui embaixo Do que você espera pra esse ano que tá vindo Do que você tem Tem como expectativa pra esse próximo ano Como objetivo E é isso, gente Até o próximo vídeo E tchau